Boa tarde meu Brasil querido, que bom ter todos vocês aqui hoje no nosso programa Arte Brasil para aprender mais artesanato. E hoje o nosso programa está imperdível, está bom demais, mas tenho certeza que todos vocês vão adorar. A Tânia Silva vem com trabalhos com agulha mágica, ela vai nos ensinar tapete primavera, olha só, primavera não, margarida, mas a Tânia já está antecipando também a primavera aí para fazer flores, viu? E hoje nós também vamos ter a Vera Brugim, diretamente de Serra Negra, ela vai trazer a dica da Colas Amazonas para nós e vai ser caixa com forração italiana, viu? São lindos demais, hein? Duas aulas imperdíveis, viu? E também é imperdível o nosso site. Você deve acessar todos os dias e ficar por dentro da nossa programação, programaartebrasil.com.br é o nosso site onde você acessa, você pode participar, pode mandar sua sugestão, conversar com a produção e também rever os vídeos, pois as aulas ficam lá à sua disposição. Você também pode ter acesso à lista de materiais, os contatos dos artesãos, vale a pena você acessar. E como eu falei que através do nosso site você pode falar com a nossa produção, assim fez a Sabrina Mesquita, ela é de Ribeirão Bonito, interior de São Paulo, ela diz aqui, eu adoro vocês, parabéns pelo sucesso do programa, ela manda beijos, beijo a todos, viu? Sabrina, Ribeirão Bonito, olha, interessante, não conhecia a cidade, viu? Espero um dia ter a oportunidade de conhecer Ribeirão Bonito. E beijos também para Valtécia Santos, ela é de Nossa Senhora da Glória, Sergipe, ela diz que gosta muito de artesanato e através do programa Arte Brasil, ela conseguiu aumentar o desejo de continuar a produzir arte. No momento ela faz para se sentir bem, mas logo em breve ela vai fazer para vender. Fico feliz, viu, Valtécia, porque o nosso objetivo é justamente esse, para te animar, para levar muita energia, muita alegria para a sua casa, para que você nunca desista, para que você sempre continue, porque dificuldades sempre nós vamos passar, todos nós sempre enfrentaremos muitas dificuldades, é natural. Por isso, lembre-se sempre, nunca pense em desistir, viu? Continue firme e forte no artesanato, a gente vai chegar lá. Vamos cumprimentar aqui a Tânia, tudo bem, Tânia? Tudo bem, Rogério? Tudo certo, não pode desistir não, né, Tânia? Jamais. Todo dia a gente encontra uma dificuldade, alguma coisa, que de repente a gente pode até pensar em desistir, mas não pode desistir não. Jamais, faz parte, né? Os problemas fazem parte e nós temos que administrá-los. Não é porque a gente está na televisão que a gente não passa problema não, né? Não, com certeza. A nossa vida é igual a de todos vocês que estão em casa nos assistindo. Nós também passamos por muitas dificuldades, né? Todo dia. Todo dia. É uma batalha firme e forte e por isso a gente sempre está aí na luta. Nunca desista, hein, gente? Nunca desista. Vamos ver então a aula da Tânia, que hoje a Tânia vai trazer o tapete margarida, que como eu falei é o tapete primavera, que daqui a pouco, daqui a alguns meses, né? Nós vamos ter aí a primavera, então já seria bom você já ir produzindo peças com flores, né? Para você entrar nesse clima. É verdade. E esse tapete bem simples, são poucas cores, né? E é um tapete simples de fazer, foi feito de 80 por 60, a metragem dele, no algodão cru. E eu usei poucas cores, usei pink, branco, amarelo e preto. Olha que bonito. Coloquei duas margaridas intercaladas e deu esse resultado. Que bonito para você fazer uma composição aí, né? Na sua sala, no seu quarto, para dar uma alegrada no ambiente. Isso mesmo. Eu não lembro em qual curso, mas se eu não me engano, você também ensinou uma almofada com essa margarida, né? Enfinei. Só ela. Então, eu falei que pode fazer um jogo, né? A pessoa pode fazer a almofada e depois o tapete. Por isso que eu criei da almofada e eu criei esse tapete. Fica legal. Fica bonito. Fica bonito. E claro que com a agulha mágica fica tudo muito mais fácil, né? É verdade. Rogério, então vamos lá. O bastidor é o quadrado, que eu sempre falo, né? Que é de 25 por 25, ele serve para qualquer tamanho, qualquer, né? Pode ser um tapete de sala, com uma passadeira de cozinha, o mesmo bastidor. Eu gosto sempre, Rogério, antes de começar, falar dos 5 centímetros que eu deixo, quando é uma peça quadrada. Por quê? Porque eu sempre acompanho essa margem para que a peça não fique torta. Então, eu deixo 5 centímetros, ou eu puxo um fio, porque o algodão cru, ele é fácil. Se a pessoa puxar um fio, ele desfia, né? Dá até para mostrar, ó, como ele... Tá vendo como ele desfia? Ou então, a pessoa pode pegar um pincel atômico com uma régua e fazer uma margem, deixando 5 centímetros. Porque o que sobrar, além de ser o acabamento, eu acompanho a margem para a peça ficar reta. Ó, feito isso, eu já estou com a peça, né, um pouco adiantada. Eu vou colocar no bastidor. Vou colocar uma parte da pétala. Eu vou esticar os quatro lados. Essa parte é importante, né? Você coloca, né, o tecido no preguinho, depois você vai esticando. Estiquei de um lado, vou esticando do outro. Pode apoiar na pessoa mesmo. Não precisa ter medo, que essa pessoa, ai, tem medo de rasgar o tecido. Não tem perigo, só se a pessoa, né, fazer com muita força, é só fazer com calma, com cuidado. Mesmo a parte que está bordada, Rogério, eu estico no bastidor, que isso é dúvida de muitas pessoas. Apesar de, né, a gente passa a falar no DVD, mesmo que esteja bordado, basta... Ó, eu fico sempre com o dedinho embaixo, quando está bordado, e eu coloco entre um espacinho e outro, né? Porque como eu dou um espaço entre as carreiras, dá para a pessoa esticar tranquilamente. Não vai estragar, né? Não vai estragar. Depois, quando for retirado o bastidor, procura deixar a parte que já está bordada por último. Tira as partes, né, que ainda estão no tecido, que é mais... E eu já coloco a margem, ó, dentro do bastidor, que depois eu vou bordar um pouco o fundo, e a margem já está dentro do bastidor. Mesmo que a margem aparenta, está torta, conforme eu bordar e soltar do bastidor, não vai ficar. Tá. Tá? Estiquei, e eu vou começar sempre com o contorno. No contorno, eu faço preto porque eu gosto, mas poderia ser um tom sobre tom, né, ou uma outra cor. Aí, é gosto das pessoas, de cada um, né? As pessoas que estão assistindo, se gostam de colocar tom por tom, não tem problema. Tá. Aqui, a margarida, eu fiz ela no ponto baixo. Porque nós podemos trabalhar com a agulha mágica três tipos de pontos, não? Três tipos, ó. Ponto baixo, médio e alto. Certo. Tá dando pra mostrar? Olha lá. Isso, ó. Baixo, médio e alto. Tá. Aí tá onde? Eu tô usando no baixo. Tá no baixo. Tá? Aí, depois, se for pra mudar, ó, basta apertar o araminho com cuidado, tá? Porque o araminho, né, não pode apertar com muita força. E mudando nos buraquinhos. Ó lá. Aqui, eu vou voltar pro baixo de novo, porque eu vou fazer a peça no baixo. Certo. Feito isso, eu vou colocar... Não, eu vou começar com... Vou fazer um pouquinho só do contorno, né? Só pras pessoas em casa terem noção. O tecido já vem riscado, basta a pessoa colocar no bastidor e colocar a lã. Uhum. A abertura da agulha para cima, eu vou colocar de baixo para cima e de cima para baixo. Lembrando que a lã tem que estar totalmente dentro da agulha, senão ela não borda. Certo. Feito isso, eu vou deixar uns de três a cinco centímetros também na ponta. Sempre vai ficar. Aí, depois eu vou começar... Rogério, no contorno, eu vou fazer esse pedacinho aqui. Depois eu começo com o branco. Ó, o punho firme, a agulha... Lógico que em casa, gente, eu apoio em mim, tá? Aqui, devido à câmera, eu vou mostrar na mesa. Ó. Este anel é o tamanho do ponto. Então, toda vez que eu introduzir a agulha, eu vou introduzir até esse anel. Ó, eu vou aplicar até ele. Vou levantar um pouquinho a ponta da agulha, que na realidade eu arrasto a ponta da agulha. E um ponto atrás do outro. Só isso? Só isso. O punho firme, a agulha reta e a lã solta. É... É uma terapia. É uma terapia. Rogério, eu vou comentar aqui, porque tem pessoas que às vezes desligam. O material da agulha mágica é fundamental. Por isso que nós já mandamos o material completo. Tem muitas pessoas que falam, ah, Tânia, o tecido tá rasgando. Eu tô tendo... Eu tô tendo... Eu tô tendo... Eu tô tendo uma senhora que falou que a parte do tecido, depois que ela terminou a peça, uma parte rasgou toda. Então, o que que é? É tecido errado. É que o algodão cru é difícil eu falar espessura, porque ele tem muitas espessuras. Eu sempre falo que ele não é do mais grosso e também não é do mais fino. Por isso que é vantajoso comprar o kit pra vitrine do artesanato. Exatamente, né? Você pode comprar hoje mesmo. Tem todo um curso. A Tânia tem o DVD e tem os materiais pra você praticar agulha mágica aí na sua casa. Vale a pena, porque é um kit completo. Olha só, tem o DVD, né? Qual que é esse DVD que nós temos aí, Tânia? Qual que é? É o último, né? É o número 3. Número 3, né? Vamos mostrar o DVD pra gente ver, então? Olha aí, olha. Nós temos o DVD da Tânia, que é o volume 3. Vai também a agulha mágica. Vai o bastidor, a resina, o tecido de algodão cru. Aliás, os tecidos, né? Você vai receber aí na sua casa. E 20 novelos pra vocês com cores aí, pra você fazer os seus trabalhos, viu? E quem aproveitar e adquirir, hoje vai ganhar um presente e mais três riscos. Ó, que beleza! Então você vai fazer muitas aulas, inclusive o risco da aula de hoje é a margarida, viu? Não perca não essa oportunidade. Entre em contato agora com a Vitrinha do Artesanato no 11-3382-2000 ou acesse vitrindoartesanato.com.br Intervalo e já já voltamos. Obrigado. 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 Já estamos de volta com o programa Arte Brasil, sempre de segunda a sexta-feira, às três da tarde, aqui no Canal Rural, viu? Tem artesanato no Canal Rural. E no programa de hoje nós estamos recebendo a Tânia Silva aqui, que está trazendo a tapeçaria com agulha mágica, esse lindo tapete margarida. Inclusive hoje nós vamos ensinar o acabamento. Muitas pessoas estão pedindo, perguntando como é que faz o acabamento. A Tânia vai nos ensinar. Porque a técnica, né, Tânia, da agulha mágica é simples e é sempre a mesma. É verdade, Rodrigo. Você só muda o risco. Só muda o risco e os pontos. Você pode trabalhar com ponto baixo, médio e alto. O que muda é isso e os fios. Você pode trabalhar com lã, com linha e com barbante também. Mas a forma de bordar é a mesma, não muda. Então é uma técnica bem simples de fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Uma criança a partir de sete anos pode trabalhar com agulha mágica. Tendo o material correto, o Rogério faz. Não tem como não fazer. É verdade. Tendo o DVD, está muito bem explicado com as cinco aulas. Desde o começo, de colocar lã na agulha até o acabamento. Então não tem como a pessoa não fazer. É muito simples o trabalho. No bloco anterior você nos ensinou então a iniciar a técnica, né? Desde o colocamento aí do algodão cru do bastidor. Até o contorno. Aqui, Rogério, eu parei. Por quê? Tem outra dúvida. Eu gosto de esclarecer. Porque as pessoas falam, ah, Tânia, eu estraguei a minha agulha. Geralmente a pessoa estraga a agulha porque chega muito perto do bastidor. Quando você estiver bordando e estiver chegando perto do bastidor, é melhor você arrematar. Você levanta a pontinha, corta. Porque depois, quando você mudar, você continua, né? Dando continuidade. Porque se a pessoa chegar muito perto e dar uma batidinha na agulha, ela nem vai perceber. Mas se ela bater, vai estragar a ponta, também vai rasgar o tecido. E é só esse o arremate, viu? É só isso. Muito simples, né? Simples. E aquele comecinho eu corto também, tá? Que é aquele 5 centímetros que eu dou de... Vamos ver, então, aqui no avesso, né? Que, na verdade, acaba sendo o direito do trabalho. Olha só o efeito que vai criando, né? Aqui você já iniciou o contorno. É, o preenchimento da pétala, né? O preenchimento. Vamos ver? Porque o contorno, a gente só segue o risco. Isso. E no caso de uma área livre aí, como é que você faz? Então, eu vou dar uma preenchida aqui um pouquinho. Ó, a forma de colocar a mesma. O processo é todo o mesmo. Você falou que pode trabalhar com outras... Pode. Além da lã, outros materiais? Pode trabalhar com linha, com lã de bebê, Rogério. Porque até esse tapete que eu trouxe de bola é feito com lã de bebê que tá aí. Então, pode trabalhar com lã de bebê, com linha e com barbante. Quer ver? Tem... Deixa eu só mostrar o... O da bola, né? É o da bola, feito com lã de bebê. Ó, que lindo. É antialérgico. Já pensou em decorar o quarto do filho? Não, não pode decorar. Pode fazer como, né? Almofado, tapete, quadro, móvel. E pode... A pessoa pode fazer tudo com a lã de bebê antialérgica. Não vai ter problema, né? Tem crianças que têm alergia. Então... Eu acho que eu já conheço esse trabalho, não? Saiu algum curso? Saiu no primeiro DVD. No primeiro, né? É, no primeiro DVD. Quem não tem, porque a gente hoje falou do terceiro, aproveita pra adquirir os outros cursos que valem a pena. É, é verdade. Então, vamos começar. Ah, eu começo... Rogério, eu gosto de fazer quadrados. Mas a pessoa pode fazer da forma que ela quiser, desde que os pontos estejam, né? Bem feitos. Tá. Então, eu vou... Aqui, ó. O ponto tá no baixo. Ainda a forma de fazer é a mesma. Punho firme. Agulha reta. Eu vou aplicando, dando uma pequena distância nas carreiras. Conforme eu mudo o tamanho do ponto, eu aumento as distâncias entre as carreiras, que eu falo que é essas distâncias, tá? O tamanho do ponto é o mesmo. É um atrás do outro. São só as distâncias entre as carreiras que eu vou... Conforme eu vou aumentando o ponto, eu faço com um pouco mais de espaço. Porque além de eu economizar, a peça você borda mais rápido. E não tem necessidade que ela é grossa. Não tem necessidade de você fazer tudo grudado. Ó, sempre eu vou virando o bastidor. Conforme eu viro o bastidor, eu viro a posição da agulha. E a agulha é sempre direcionada para a frente, né? Seguindo no sentido que eu estiver bordando. Meu punho firme. Praticamente, eu não levanto a ponta da agulha. Eu arrasto a ponta da agulha. Porque se levantar muito a ponta da agulha, não borda. Os pontos não ficam. Ah, é? Não ficam. Muitas pessoas também, né? Fala, ah, não tô conseguindo. Eu acho que o problema tá na agulha. E não é. Às vezes, é a forma que a pessoa tá bordando. Se levantar muito a ponta, ó. Se eu levantar, ó. Não borda. Tá? Errou, ó. A pessoa pode... Passar a pontinha da agulha. Volta e continua. Mas pros pontos ficarem, eu não posso levantar a ponta da agulha. Na realidade, eu arrasto. Sempre virando o bastidor. Essa pontinha do início, se atrapalhar, a gente já corta. E aqui eu vou fechando um quadradinho. Eu posso acompanhar a pétala também, tá, Rogério? Eu faço em quadrados porque eu acho que controla o tamanho do ponto. Porque a agulha mágica, se você der muita distância no ponto, fazer ele muito largo aqui, nessa distância, ele fica buraco do lado direito. Então, aí a pessoa acaba gastando muito material e o trabalho do lado esquerdo, que é esse, fica sensível. Ele solta com facilidade. Ah, é? Então, o ponto, ele tem que ser um atrás do outro. A distância que nós tivermos que dar vai ser entre as carreiras. Tá. Aqui eu já tô fechando, você vê que é rápido. Assim você consegue ter um trabalho bem preenchido, né? E os pontos ficam bem firmes. Isso mesmo. Ó, eu tenho peças que eu nem passo resina. Mas é lógico que eu não coloco no chão. São mais, né, amostras, né, Rogério? Mais a resina, ela vai dar aquela durabilidade. Se a pessoa pode lavar até no delicado da máquina. Ah, é? É, até no delicado. Eu lavo as minhas peças no delicado da máquina. Mas eu digo assim, se o ponto tá bem firme, mesmo sem a resina, né, não solta. E um trabalho, se tiver com os pontos muito largos ou do lado esquerdo não tiver bem bordado, acaba ficando sensível, né, Rogério? Acaba soltando. Às vezes a pessoa, ai, por que que ele tá soltando tudo? Porque aqui, ó, você pode passar a mão, tudo que ele tá bem firme. Ah, tá mesmo. Né? Ô, Tânia, e a tendência, conforme você vai manuseando, é ceder um pouco o tecido, né? Aí, Rogério, é simples, ó, que nem aquele já tá. Basta eu, né, vou esticando ele novamente. Ó, com cuidado, eu dou mais um esticado. Eu sempre deixo o meu bem esticado, que eu gosto de trabalhar com ele bem, né? Que eu acho que fica muito melhor. Quanto mais esticado, é melhor pra você trabalhar. Tá. Ó, aqui nós já estamos finalizando. Eu vou finalizar o quadradinho, que eu faço um quadradinho de fora para dentro. Ó lá, preencheu bem. Claro que essa distância entre uma carreira e outra, com a prática, você vai pegando o jeito, né? Isso, né? Aí já é uma coisa automática. Conforme a pessoa vai bordando, ela mesma já vai, né, sabendo o ponto baixo, médio, alto, qual distância. Ó, chegou aqui, eu vou fazer o arremate novamente, que é igual. Tá, eu corto. Vamos ver? Vamos ver o resultado? Ó lá, ó. Ó. Tá vendo? Não fica... Fica bem preenchido, né? Fica bem preenchido, não fica buraco, eu dei a distância. E ainda no chão, quando você colocar, vai aparecer menos ainda. É verdade. Porque quando você vai ter o apoio no chão, não aparece mesmo. Nós falamos que nós temos três tipos de pontos na agulha e o ponto, a diferença entre um ponto e outro, é o que vai determinar o relevo, né? A altura de cada ponto. Ó, o miolinho foi feito no alto. O miolo está no ponto alto. A margarida no baixo e o pink no médio. Então, ele dá esse alto relevo, que fica uma peça, né, diferenciada. É mesmo, olha, na imagem, aí a gente consegue observar bem esse detalhe, né, Tânia? Ó, e é fácil de fazer, né? É fácil, olha, você vê aqui, ó, eu fiz a flor, toda a margarida, eu gosto de fazer o desenho primeiro, depois eu vou pro fundo, que é o pink. Tá. Eu bordei tudo, como que eu vou fazer o fundo? Eu vou fazendo por partes, porque tem pessoas que falam, Tânia, quando a parte tá, né, quando vai chegando no fio, eu tô com dificuldade. Então, eu faço por partes, eu vou colocando sempre o bastidor na lateral do tecido, onde tá a margem, porque sempre vai ter um lado sem bordar. Entendi. E aí vai ser mais fácil pra você esticar no bastidor. Entendi. Então, eu vou fazendo, né, por partes, vou colocando assim, ou de comprido, ou faço uma parte, faço outra, eu vou colocando até terminar a peça. E sempre eu vou achar um lado sem bordar, Rogério. Então, é mais fácil pra esticar no bastidor. E falando em partes, em detalhes, tudo isso você apresenta no seu curso, né? Tudo isso no DVD. Você quer aprender passo a passo, com detalhes, todas as dicas, todos os segredos, é só aproveitar esse curso da Vitrine do Artesanato. Vamos ver imagens aí, vamos soltar imagens, pra vocês terem a ideia, todas as ideias que a Tânia apresenta neste curso com a Vitrine do Artesanato, que é o curso de Agulha Mágica, volume 3, viu? Olha aí, tudo passo a passo, inclusive outros efeitos que você pode dar, escovado, trabalhar com outros tipos de materiais, como é o caso aí, barbante. E olha só as peças que você pode produzir. Não é só tapete, não, como vocês viram, tem relógio, tem manta, tem porta-chave, várias peças que você pode produzir aí na sua casa. Junto com esse curso em DVD, que são 5 aulas que você aprende, você vai receber um kit pra você já praticar esta técnica. Claro que vai a Agulha Mágica, o bastidor, a resina, vai também até tecido de algodão cru, gente, já riscado. Já vai riscado todo o tecido aí pra vocês, viu? E 20 novelos pra você já fazer os trabalhos. E quem aproveitar e adquirir hoje, vai receber aqui, olha só, mais, isso aqui é presente, viu? Ó, mais 3 tecidos de algodão cru já riscados, viu? Inclusive, tem até o risco da aula de hoje, que eu não sei onde é que tá, mas tá por aqui. É só você aproveitar e ligar agora pra 11-3322-2000, fazer o seu pedido, você vai aprender a fazer essa técnica de Agulha Mágica. Três minutos e já voltamos. Arte Brasil de volta! E que bom que você não mudou de canal, continua aqui com a gente, viu? Hoje nós estamos recebendo a Tânia que tá fazendo tapeçaria com agulha mágica. E antes da gente continuar com a aula da Tânia, eu quero lembrar pra todos vocês que nós estamos nas redes sociais. Você pode participar, interagir com a gente. O nosso Facebook é Arte Brasil, Programa Arte Brasil, né? Tem também o nosso Twitter, que é arroba P Arte Brasil. E eu também tô lá no Facebook, Rogério Cravalho. Também estou no Twitter, que é arroba RogérioCH. E o meu Instagram, que é arroba RogérioTV, viu? Curta, siga, nos acompanhe, fique por dentro das novidades. Tenho certeza que todos vocês vão adorar, viu? É uma forma de você participar. Afinal de contas, nós fazemos aqui o melhor pra todos vocês aí em casa, né? Então a gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer saber o que você quer ver aqui no nosso programa. Então você participe com a gente, combinado? Vamos continuar então hoje fazendo agulha mágica, que é uma técnica fácil. Você sabe, Tânia, que nós estamos com um perigo aí. Nós estamos com um perigo. Um perigo de perder um cameraman. Ah, é verdade. Verdade. Parece que ele vai nos abandonar, o Valdemar vai nos abandonar. Vai nos abandonar, sim. Porque depois que o Valdemar começou a produzir os tapetes com agulha mágica, fez tanto sucesso em Mojiguassu, que ele não aguenta mais receber tanta encomenda. Encomenda atrás de encomenda. Esse homem tá ficando milionário, já pôs a Cacilda, já pôs a filha, já pôs a família toda pra fazer tapete lá com agulha mágica e Mojiguassu inteiro tá usando e comprando os tapetes do Valdemar. Em compensação... Não é, Valdemar, não é verdade isso? Mas, em compensação, ele tá ficando rico. E aí, você acha que ele vai querer trabalhar com a gente aqui? Não vai. Não vai, virou patrão. Virou patrão agora. O bom do artesanato é isso. Olha que mais bonito. Então nós estamos quase perdendo um cameraman, mas é por uma boa causa, pelo tapete da Tânia, né? Pela técnica da agulha mágica. E ele faz bem. Porque quem não viu, o Valdemar veio aqui no nosso programa e comprovou que aprendeu e fez a agulha mágica. E ele já tá com o tapete pronto. Ele prometeu trazer o tapete, mas ele não trouxe ainda. Tapete tá pronto, Valdemar? Tá pronto? Vou trazer. Vai trazer. Na próxima aula da Tânia, então, você traz dois, tá? Só porque você esqueceu, hein? É. Mas a gente, lógico, ele tá brincando aqui, né? Mas o Valdemar tá fazendo mesmo. Você que não viu ainda esse programa, você pode acessar o nosso site, digita lá. Qual foi a aula? Você lembra qual foi a aula? Eu também não lembro. Foi da Tulipa, né? Da Tulipa. Ele fez da Tulipa. Digita lá, Tânia Silva ou Tulipa, você vai ver a aula e vai ver o Valdemar fazendo. Colocou até no texto. Isso é pra mostrar que você aí de casa vai conseguir fazer essa técnica, vai conseguir produzir. Você sabia, Vera? Vai conseguir. A Vera Bruginho já tá aqui. Mas tem vontade de tentar também. Já? Então, você vai tentar. Se a Tânia não puder, eu pedi pro Valdemar, se ele tem um horáriozinho pra me ensinar. Ensina. Deixa eu aproveitar que a Vera já tá aqui posicionada, que daqui a pouquinho nós vamos com a sua aula, hein, Vera? Vamos sim, tá aqui aguardando. Olha aí, já tá posicionada, que é uma peça linda demais. É a caixa com forração italiana. Isso mesmo. Olha só, você não faz com macarrão, não, né? Não, 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 não. Eu adoro essa técnica, é ótima também. Linda, linda. Daqui a pouco a gente vai ver essa aula, tá? Tá bom, tá aguardando. Vamos continuar com a Tânia, então, que hoje ela tá fazendo um tapete. Vamos. Então, Rogério, eu deixei pra mostrar um pouco o acabamento, né? Porque a forma de fazer é a mesma. A pessoa faz, né, o desenho, depois vai pro fundo, só muda o ponto, porque eu fiz no ponto médio, o pink e o amarelo eu fiz no alto, mas aí a pessoa pode fazer da forma que ela achar melhor. Tá. E aí o fundo eu fiz com o crochê. Aí, Rogério, a pessoa tanto pode fazer todo um alinhavo depois que a peça está pronta, ou então ela pode até ir colocando alfinete. Aqui eu coloquei, né, das pessoas em casa dele. Você dobrou um pouco? Eu dobrei uma vez, ó, dei uma dobradinha, né, faz assim, ó. A pessoa dobra, coloca o alfinete e os próprios furinhos que eu já fiz, que eu puxei o fio, já facilita no crochê, porque aí eu já faço o crochê, né, nos furinhos, já vou colocando. Aí a pessoa, aí a pessoa fala, mas eu não sei fazer crochê. Esse pontinho é muito simples. Mas se a pessoa não souber, eu vou mostrar também que tem outra forma de fazer. É. Ó, porque é só dando uma laçadinha. Eu também não sou dos melhores em crochê, não, gente, tá? Eu, né, eu faço mais uns biquinhos. Mas é simples de fazer, feito com a agulha de crochê número um. Tá vendo, ó, no próprio buraquinho já, Rogério, eu já, ó, eu dou uma laçadinha. Não sei se a gente consegue virar aqui, porque precisa mostrar aqui essa parte, onde ela entra com a agulha aqui, ó. Ó lá. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Espera aí que o Fernando vai posicionar aqui, que é importante ver aonde você tá colocando a agulha aqui, ó. Ó, eu coloco bem juntinho. É o mesmo pontinho do pano de prato. Faz só mais uma vez. Só que esse é bem juntinho. Ó, tá vendo? Pera aí, segura aí. Vamos ver onde você entra com a agulha lá. Ó. Ó lá, exatamente onde você tirou aquele fio, então. Isso mesmo. Ó. E vou fazendo juntinho, Rogério. Por quê? Porque esse ponto é aquele do caseadinho do pano de prato. Só que eu faço ele, ó, juntinho. Porque senão ele vai ficar parecendo algodão cru e aí vai ficar feio, né? Vou fazer mais. É verdade. A intenção é dar um acabamento bonito. Isso. Pra que não apareça o tecido, né? Porque o tecido de algodão cru, ah, ele não é bonito, né? Assim, não é um tecido que é pra mostrar. O algodão cru é só um instrumento pra pessoa bordar, que tem pessoas que nem acreditam que é feito no algodão cru. É verdade. Esse é o básico do crochê, né? Esse é o básico. Aí, se a pessoa quiser fazer um biquinho, aí ela, né, quem faz crochê sabe. Aí faz o que, né? Já pode incrementar. Já pode incrementar, senão a pessoa faz o caseadinho só e fica bonito também. Ó, e assim a pessoa vai fazendo, Rogério, em toda a peça. Olha como fica bonito o resultado. Né? Fica bem acabadinho, nem aparece o tecido. Aí, se a pessoa quiser acrescentar o biquinho, eu fiz com biquinho. A pessoa faz um biquinho e continua, né? E pra gente finalizar, tem a questão da resina aí que você comentou, né? Então, aí, depois que a pessoa fez todo o crochê, Rogério, né, a peça tá pronta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar resina. Aí, eu já dou uma olhadinha. Se tiver qualquer pontinho, eu já corto do lado, né, do avesso, que é o lado que nós bordamos. E depois eu vou passar resina. Aí, a pessoa fala, Tânia, resina, como que eu faço? Eu vou misturar alguma coisa na resina? Não, ela já vem pronta, né? Simplesmente eu vou pegar e passar resina. Aí, a pessoa pode até jogar ela. Essa resina já vem no kit. Ela já vem no kit. Porque muitas pessoas perguntam, onde eu encontro, onde eu compro? Na vitrine do artesanato. Isso mesmo. Aí, Rogério, essas pessoas também falaram pra mim, Tânia, eu fiz e não deu o efeito de emborrachado que você fala na TV aqui. Então, aí, a questão da quantidade, Rogério. Quando eu coloco uma peça no chão, para tapete, eu faço uma camada generosa. Eu não passo pouquinho a resina, tá? Porque, senão, não dá o efeito de emborrachado. Tá. Pra dar o efeito de emborrachado, eu passo bastante na peça. Não pode economizar, não. Não pode. No tapete, não. Quando a pessoa vai fazer uma almofada, quando ela vai fazer uma peça que não vai no chão, ela pode até passar pouquinho, só na questão de segurar os pontos. Mas quando for para tapete, ó, e pode passar até no crochê, se a pessoa quiser. Que emborracha o crochê. Mas eu passo uma camada bem generosa. E outra coisa, se a pessoa falar, Tânia, eu não sei fazer acabamento nenhum. Eu posso fazer o quê? Eu posso recortar a peça. Então, eu vou passar a resina no tecido, quando for para recortar. Eu tenho que passar na peça e fora da peça, no tecido. Feito isso, eu vou deixar secar, Rogério. Quando secar, basta eu pegar uma tesoura e cortar rente a peça. E como a gente viu, quando secar, ele vai ficar transparente, né? Isso mesmo. E vai dar todo o efeito de emborrachado. Ou seja, não vai ter o perigo de escorregar. Não vai. Os pontos soltarem. Isso mesmo. Vai ficar perfeito, viu? Esta é a técnica de agulha mágica. Não é simples, gente? Já imaginou que através dessa técnica, você pode mudar a sua vida? Você pode se sentir melhor? Você pode fazer um bem para si mesmo e um bem para o seu bolso também, para ganhar dinheiro. E assim como o Valdemar, fazer muito sucesso. Então, a oportunidade está aqui. Você pode aproveitar e comprar agora este kit de agulha mágica com a Tânia Silva, da Vitrine do Artesanato. Vai o DVD, volume 3. Vamos ver imagens para vocês verem as 5 aulas que a Tânia ensina neste DVD. E o interessante é que a Tânia ensina desde o início como você riscar, dá dicas para você criar o seu próprio risco. Desde o começo, há como posicionar os 3 tipos de pontos na agulha. Todos os segredos para você fazer aí. Efeitos diferenciados. Trabalhar com outros tipos de materiais, inclusive com barbantes, como vocês estão vendo. E criar peças diferentes, como fusca, porta-chave, relógio feito de vinil, tapete oval, manta de bebê e tapete para sala. Cada peça linda. Não, gente, quer aprender? Quer fazer? Então, está aqui, ó. Com o kit da Vitrine do Artesanato, você aprende e faz. Porque vai, olha, a agulha, a famosa agulha mágica. Vai também o bastidor, esse bastidor padrão que você consegue fazer todos os tamanhos de peças. Vai a resina aqui, que a Tânia acabou de nos mostrar. Vai também os tecidos de algodão cru já riscados e 20 novelos para você já produzir as suas peças, viu? E aproveite para comprar agora, pois tem também os presentes. Os presentes que são 3 outros riscos, viu? Já 3 algodão de tecido cru já riscados. Então, aproveite para você comprar agora, ligando para 11-3382-2000 e acessando a loja virtual, uma excelente oportunidade. Fique aqui com a gente, fique aqui com a gente, pois no próximo bloco tem caixa com forração italiana, a Vera Brugim, que vai nos ensinar no Multicanal. Fique aqui com a gente, pois no próximo bloco tem caixa com forças. Fique aqui com a gente, pois no próximo bloco tem caixa com forças.